ACAMPAMENTO RITMADO DO BIRLY APANA OS BRAÇOS, COMO UMA ÁGUIA CIMA, BAIXO, CIMA, BAIXO TRABALHA ESSOS MUSCULOS, É ISSO MESMO UM, DOIS, TRES, POU Eu disse como uma águia e não como uma galinha SENTE O ARDOR SOBE ESSOS JOELHOS VAMOS LÁ, OH PERNINHAS DE FRANGO CONSEGES FAZER MELHOR DO QUE ISSO CIMA, BAIXO, CIMA, BAIXO VAMOS LÁ UM, DOIS, TRES, POU JOELHOS CÁ EM CIMA UMA LESMA CONSEGUE FAZER MELHOR DO QUE ISSO DUPIDU PIN, TÁ, NÁ, DUBIZU PÁ Segredos para músculos poderosos DUPIDU PIN, TÁ, NÁ, DUBIZU PÁ PARA NÃO TERES PROBLEMAS VERGONHOSOS SEMOS LÁ, DILU APRENDER COM ELE NÃO DOI ELE TEM RITMO DA CABEÇA AOS PÉS ELE É UM SUPER-HERÓI EU VOU A ESCOLA PARA ESTUDAR NO INTERVALO GOSTO DE TREINAR TREINO PARA SER CONFIANTE E FÁ-ORTE BURLY VEM AJUDAR-ME A TER SORTE, SIM DUPIDU PIN, DÁ, DÁ, DUBIZU PÁ DUPIDU PIN, DUBIZU PÁ